O professor e mestre em educação, Alain de Souza Coelho, trouxe para o encontro a experiência da educação infantil do município de Casa Branca, interior de São Paulo. O tema da palestra é, educadora de creche é professora. Ainda os educadores e os pais, eles precisam descobrir o tesouro que é a educação infantil. Oferecer educação desde os seis meses de idade, que é o que a nossa legislação prevê, até os três anos de idade, não é uma opção apenas dos pais, porque ele trabalha, porque ele não tem com quem deixar. Mas esse é o período em que a criança está se desenvolvendo, está aprendendo, os seus sentidos estão se desenvolvendo a mil, o nosso cérebro tem um potencial enorme de aprendizado e que nada melhor do que um profissional preparado, um pedagogo, uma escola com um bom projeto pedagógico, para oferecer todas as potencialidades que aquela criança pode desenvolver. Os desafios da educação infantil foram apresentados durante o encontro realizado aqui no Departamento de Educação de Guaxupé. É oportunidade para profissionais e educadores pensarem, por exemplo, em como a educação deve ser tratada e não considerar apenas aspectos técnicos e operacionais. Quer dizer que a educação não é simplesmente aplicar uma apostila, você ter uma metodologia de como ensinar tabuada, como assinar ler e escrever, uma melhor do que a outra, construtivismo ou Vigotsky ou Paulo Freire. Quer dizer que a educação tem por trás uma questão que é mais importante, que é que tipo de ser humano que nós queremos, que tipo de gente que nós queremos para a nossa cidade, para o nosso bairro, para a nossa família. Todo o conhecimento compartilhado pelo palestrante foi acompanhado com atenção pelos educadores. Os participantes do encontro vêm de 21 municípios da região. A proposta é discutir a educação infantil em nível regional, discutir as questões, os desafios, as propostas, o que tem acontecido em termos de educação infantil, que é comum a toda a rede. Em Guaxupé, cerca de 2 mil alunos frequentam a educação infantil na rede pública de ensino. De acordo com o secretário municipal de educação, Rodrigo Borges, é fundamental investir no profissional que trabalha nos anos iniciais. A discussão agora se abre com muita força para a educação infantil. Por quê? Porque hoje é sabido que de 0 a 4 anos é a idade fundamental para a criança no que tange ao desenvolvimento intelectual dela. Então, para você ter uma ideia, hoje 50% do desenvolvimento intelectual de uma pessoa, de um adulto, ele dá até os 4 anos de idade. A educação infantil é muito nova dentro do processo de educação. Antes ela era voltada mais para a assistência do que para a educação. Era aquela ideia de que creche era para a criança que a mãe trabalhava fora, ou para aquela criança que estava em vulnerabilidade social e que não poderia frequentar a creche. Desde a nova Constituição de 88, mas especificamente em 96 com a LDB, a creche, a pré-escola que a gente chama de educação infantil, faz parte da educação.